A graça e a paz, irmãos, graças a Deus, por mais um culto de quinta-feira, palavra de quinta, edificação da nossa fé, quem está aí, atento ao que Deus quer falar nessa noite, amém? A palavra do Senhor que transforma o homem de dentro para fora, que salva, que dá direção, estou aqui com a minha mamãe hoje, há trinta dias atrás, ela estava chegando aqui na minha casa e o Senhor colocou três propósitos para a gente orar, ela veio com uma queimadura, já lidava com sessenta dias, agora está completando, sessenta dias, né mãe? Três meses, três meses, ela chegou com sessenta dias, agora já está fechando, três meses, né? E para a glória do Senhor, esses trinta dias, Deus fechou toda a camada de carne, trouxe carne, trouxe pele, para a glória de Jesus, quando nós ouvimos a voz do Senhor e buscamos a direção dele e ele faz milagres, Deus é um Deus que continua fazendo milagres e essa semana ela já está querendo arrumar as malas para ir embora, então muitos saberão que o Senhor é Deus na vida dela, que ela não veio em vão para cá não, porque Deus continua o mesmo, trabalhando. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus que está em Deuteronômio 28, versículo 1 e 2 diz, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, versículo 8, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres a tua mão e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus, versículo 12, versículo 12, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Efésios capítulo 1, versículo 3, Efésios capítulo 1, versículo 3, diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. graças a Deus, que ela já falou o tema dessa mensagem, a bênção do Senhor, a bênção do Senhor, Novais também falou que a bênção não traz dores, não traz, a bênção do Senhor traz vida para nós. o tema dessa mensagem, a bênção do Senhor, o significado da palavra abençoar no hebraico, ela é traduzida por baruch, que literalmente significa prostrar-se diante de alguém, então a gente olha a palavra bênção, mas às vezes nós não buscamos o significado, e eu achei interessante o significado de prostrar-se diante de alguém. carrega em si um sentido espiritual de autorização para prosperar, então quando você recebe a bênção, Deus está autorizando você a prosperar. Amém? Então você, hoje presta atenção, que Deus quer te autorizar em algumas áreas da sua vida. E aqui não estamos referindo a uma área específica da vida, mas um conjunto. A prosperidade do Senhor é um conjunto, uma estrutura que compõe a vida como relacionamento teu conjugal. É uma prosperidade, é uma bênção do Senhor. Os filhos é uma bênção do Senhor. As finanças, na saúde, na profissão, no ministério, nas emoções e tantas áreas que compõem o motivo da nossa existência. Nós existimos, e nós recebemos a bênção de Deus, a autorização para ir bem em todas as áreas da nossa vida. Bênção também pode ser entendida como o ato de benevolência, dispensada para com outra pessoa. É o ato de Deus para conosco, entregou o Seu Filho. Entregou por nós. E pode expressar pela entrega de um presente, um favor de Deus. Deus entregou o maior presente que Ele poderia entregar para nós como Pai. Jesus Cristo, então Ele é um ato também de benevolência. Quando você impõe as mãos sobre alguém, você está entregando algo para aquela vida. É um ato teu de bondade, de expressar o amor de Deus, impondo as mãos, derramando e confirmando a bênção do Senhor, autorizando alguém para prosperar. Quando a bênção de Deus chega em nossas vidas, ela flui em nós e também através de nós para as próximas gerações. O que chega na sua vida, preste atenção, não para em você. O que Deus derrama em você, vai começar a ser derramado ao teu redor também. É dessa maneira que Deus faz. Se Ele sopra sobre você, é porque ao teu redor vai fluir muitas coisas na vida daqueles que virão lá na frente. Eu sou resultado de oração. Essa semana me mandaram uma foto e fui lá num trabalho de oração. Eu sou a próxima geração daquele trabalho de oração. Então, fluiu por meio daquelas pessoas, derramou na minha vida, me alcançou. Então, a bênção de Deus é também através de você. Não apenas somente em você. Primeira área é que nós vamos meditar sobre o princípio da bênção. Quando entramos nesse assunto, não tem como falarmos de deixar de falar de identidade e destino. Essas duas áreas da vida estão conectadas diretamente com o princípio da bênção. Então, nós precisamos entender quem nós somos e para onde nós estamos indo. Esse é o princípio da bênção de Deus. Primeira área é a identidade. É quem eu sou. Quem você é. Quem você é. Gálatas 2, versículo 20, diz quem você é. Olha lá. Vamos ver. Então, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa é uma identidade nossa. O dia que você e eu aceitamos Jesus, aconteceu algo extraordinário. Segundo a Coríntios, capítulo 3, versículo 3, diz também. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Você imagina que você é uma carta de Deus? Escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo que escreveu. Você é uma carta aberta? Você é uma benção de Deus? Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então, aqui fala de duas coisas. Que agora a vida que eu vivo não é mais a minha vida, mas é a vida de Deus. E que eu sou a carta escrita, então isso é minha identidade. Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Você tem um pai. Quando entregamos nossa vida a Cristo, ele resgata em nós o sentido real de existirmos. Você começa a ter um sentido diferente de viver. Agora dá sentido às coisas. Não sou mais o fruto de uma explosão, de um caos. Não. Eu sou fruto da criação do meu Deus. Entendemos que tudo o que somos e temos provém dele. Provém de Deus e para ele. Então, espelhamos em sua vida, buscando nos tornarmos parecidos com ele. Tem ali na entrada. O que nós começamos a fazer quando nós conhecemos a Cristo? Começamos a conhecer ele e nos tornamos parecidos com ele. E nos tornamos de maneira que a nossa vida e tudo que fazemos deve ser digna do ensino de Cristo. Porque se você ouve a palavra de Cristo e você vive uma vida com Cristo, você é filho dele, tem uma identidade própria de filho, você é um ser abençoado. E a sua maneira de viver glorifica a Jesus. A segunda área da vida é o destino nosso. Então, se nós conhecemos quem nós somos e nós queremos entender a bênção de Deus como ela flui, nós também temos um destino. E quando falamos de bênção, não temos como não compreendermos nosso destino. Por que que eu falo isso? Porque Deus, quando deu uma ordem a Abraão, ele disse, sai da tua terra, da tua origem aí. E vai para um lugar que eu te mostrarei. Tinha uma origem, tinha um destino. O que que Deus falou para ele? Que faria dele uma grande nação. Destino é resposta. Por que estou aqui? Por que você veio nesse mundo? Por que que você está aqui nesse momento, nesse exato momento ouvindo essa palavra sobre destino? Sobre a origem? Sobre a bênção de Deus? Por que que você está nesse exato momento aqui? Por que que você existe? E isso é tão importante que Deus providenciou pessoas que estão aí ao seu lado. Tanto é importante você compreender por que você existe, porque Deus usou agentes de transmissão da bênção de Deus. Quem ele usou? Seu pai e tua mãe. Essa mulher, ela tem um metro e quarenta e poucos, minha mãe ali. Mas, é a bênção sobre a minha vida. Deus colocou ela como instrumento para me abençoar. Então, os seus pais são agentes de transmissão de bênção. Os seus amigos, aqueles que te amam e conseguem confrontar você e dizer algumas coisas que você precisa ouvir, são instrumentos de transmissão na tua vida. Os seus líderes. O seu pastor. É um grande abraço para o nosso pastor que está em viagem. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe esse momento com a família. Agora, muitas pessoas questionam o seu existir. Os pais que tive, não eram os melhores pais. O lugar que nasceram, não era para eu ter nascido em Umarama, Paraná. O tempo que eu nasci, 1975, era para estar mais jovem. Declarei minha idade. Então, você e eu, às vezes, questionamos algumas coisas. Até mesmo a cidade que mora, por que eu estou aqui em Lucas do Rio Verde? Certa feita, um casal de pastores falou para mim que eles não sentiam que era da cidade que estava. Eu não permitia a bênção ser ministrada sobre a minha vida. Por quê? Eles têm que ter o sentimento e pertencimento daquele lugar. Porque a bênção precisa fluir por meio daquele lugar e daquela geografia onde Deus o colocou. Se a pessoa não se sente no lugar, como é que está apta a liberar a bênção? Então, queridos irmãos, entenda que o tempo que você nasceu, os pais que Deus escolheu para você, é a tua origem. E o tempo que você está, a tua idade, não está fora do plano de Deus. Está dentro do plano de Deus estabelecido por Ele. E você não está, por acaso, em Lucas do Rio Verde e, por acaso, hoje é aqui dentro desta igreja. Você não é um acaso. Você não está aqui, por acaso. Você está aqui para receber a bênção de Deus sobre a tua vida. Geralmente, também questionamos a nós mesmos. Nós mesmos questionamos o lugar, questionamos o nosso nascimento, questionamos a nossa idade, questionamos tudo. E, além disso, questionamos quem eu sou. Será que tem algum valor? Qual o meu destino? Qual a importância do meu viver? Tem gente que não acredita. Não confia em si mesmo que você é único. Único nessa terra. E você vai fazer aquilo que Deus planejou para você fazer. Não é o que Ele planejou para mim. Não é o que Ele planejou na vida do irmão. Você é um ser único. Que notícia boa. Eu gosto dessas notícias da par do Senhor. A forma que Ele fez, nós jogamos fora. Não existe ela. Não reproduziu o outro. Você é um ser único. Com o pecado original, perdemos o senso de identidade e destino. Gênesis 3, 23. Gênesis 3, 23 diz. O Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de quem fora tomado. Adão foi expulso fora do jardim. Perdeu o senso de destino. Perdeu a geografia. Jesus Cristo vem em seguida e Ele é a promessa. No capítulo 3, do versículo 15, Ele é a promessa. Aquele que viria e resgataria novamente. Veio ao mundo. Cumpriu o seu propósito por meio da sua morte e da sua ressurreição. Nos trouxe vida e luz para encontrarmos de volta a nossa direção certa para encontrar o nosso destino. Então, se você aceitou Jesus, você começou a encontrar a sua origem e o seu destino. Eu quero te lembrar bem claro esta noite. Você tem uma origem. Deus te criou. O Pai te criou. Agora você tem um destino. O Senhor está mostrando a cada dia, a cada passo, gradativamente, o seu destino. Posso ouvir um glória a Deus? Entendendo essa promessa, somos abençoados e restaurados à nossa identidade. Quando você acredita, confia que você é o fruto da obra de Jesus Cristo. A bênção de Deus foi liberada por meio de Jesus Cristo. Agora não podemos ter mais dúvida de quem somos. Nossa alma é tomada por um sentimento profundo e senso de identidade e destino. Todas as vezes você fica se perguntando, Deus, mas por que eu estou aqui? Agora muda. Para que, Jesus, eu estou aqui? Coloca-me no centro da tua vontade. Começa a mover algumas coisas para me se soltar e fluir melhor. Ô, irmão, sai daqui de hoje diferente. Deixa o senso de destino aflorar aí. Ô, Senhor, o Senhor, o Senhor tem algo para a minha vida. E é importante eu compreender isso. Somos seres singulares com detalhes específicos que Deus nos presenteou. Sabe esse rostinho seu? Esse cabelo teu? Sabe esse jeitão teu? Sabe esse tipo sanguíneo aí que você tem? Deus te fez desta maneira. Desta maneira. Ele te fez na essência, singularidade, os seus dons que você tem. A nossa personalidade é única. Não tem cópia? Não tem cópia. E o que dizer do nosso temperamento, né? Uns mais tranquilão, outros mais agitados. Mas Deus te fez assim. Compreenda isso. E valoriza isso que Deus te fez. Como Ele te fez. Como Ele te formou. Isaías 61. Vamos ver esse texto a seguir. Versículo 1. Diz. Deus quer nos tirar do lugar de dores e nos colocar no lugar de bênção. Acredita nisso? Mãe, posso usar um exemplo aqui? Uma noite nós oramos para Deus trabalhar uns propósitos na vida da minha mãe durante esses 30 dias. E Deus falou para mim, fala sobre origem e destino. Fala sobre identidade com sua mãe. E daí, o semblante, as situações todas, por quê, por quê do acidente que aconteceu. E daí, oramos em cima de Deus manifestar a graça e nos fazer entender o propósito e o significado de tudo isso. Na noite seguinte, era por volta da meia-noite, não era Paulo e Silas, mas o Fernando e a Gilma estavam orando. E no meio da oração, o Espírito Santo falou assim. O nome da sua mãe não é tristeza. O nome dela é alegria. Fala para ela que o nome dela que eu fiz ela e formei ela não era veste de cinza. Era óleo de alegria. Fala para ela que o nome dela é alegria. Quando eu projetei ela, eu sonhei ela sorrindo e vivendo alegre. Talvez isso que você está vivendo, não é isso que Deus te planejou para ser. Porque Ele quer te abençoar. Quer te trazer na essência quem verdadeiramente você é. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. E a proclamar liberdade aos cativos. E a abertura de prisão aos presos. Versículo 2. E a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E consolar todos os tristes. A ordenar a cerca dos tristes de Sião. Que se lhe dê glória em vez de cinza. Óleo de gozo em vez de tristeza. Veste de louro em vez de espírito angustiado. Deus quer tirar essa angústia de você. Quer tirar essas coisas tristes da sua vida. Essa cinza. Afim de que se chamem árvores de justiça. Plantações do Senhor. Para que seja glorificado. Versículo 4. Edificarão os lugares antigamente assolados. E restaurarão os anteriormente destruídos. E renovarão as cidades assoladas. Destruídas de geração em geração. Versículo 7. Em lugar da vossa vergonha. Tereis dupla honra. Em lugar de afronta. Exultareis na vossa parte. E por isso. Na sua terra. Possuirão o dobro. E terão perpétua alegria. Deus tem o dobro para você. Tem alegria para você. As coisas velhas já se foram na sua vida. Quando entendemos essas verdades. Começamos a viver as bênçãos de Deus. Quando entendemos que Deus quer transformar aquela velha natureza. Aquele velho sentimento. Aquelas coisas que nós carregamos. Dias e dias. Anos e anos. Diferente. A um tempo novo na sua vida. Deus quer dobrar a sua alegria. A Bíblia diz assim. Eu não correrei atrás das bênçãos. Elas me alcançarão. Quando vai acontecer isso? Quando você entender o propósito. Quando você compreender sua identidade. Quando você compreender seu destino. As bênçãos fluirão. Elas perseguirão você. Você não vai correr atrás delas. Elas vão te alcançar. Gênesis 12. Versículo 1 e 3. Gênesis 12. Versículo 1 e 3. Ora. O Senhor disse a Abraão. Sai da tua terra. Da tua parentela. Da casa do teu pai. Para a terra que eu te mostrarei. E fartei uma grande nação. E abençoarei-te. E engandecerei o teu nome. E tu serás uma abença. Uma abença. Olha para essa pessoa. Olha bem nos olhos dela. E diz assim. Você é uma abença. 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 Agora se você percebeu. Assim que o irmão ainda não está. Refletindo essa abença. Fala. Se tu uma abença. Eu falo para ele. Se tu. Começa hoje. Se tu uma abença. Alguns anos eu recebi essa palavra. Se tu uma abença. Seja uma abença. Iniciou-se um processo na minha vida. Pai. Onde eu quero estar. Onde eu pisar. Eu tenho que liberar a abença. Eu tenho que ser essa abença. Que o Senhor disse que eu sou. Fomos alcançados por essa abença. Queridos irmãos. Fomos alcançados pela abença do Senhor. Na genética. Isso fica tão claro. Mulher é determinado por dois cromossomos. E o homem é determinado por dois cromossomos. Também. Só que um é X. E um é Y. Até isso. Deus é de detalhes. Você tem dúvida. No seu cromossomo. Você tem dois X. E você que é mulher. A sua identidade de mulher. Você tem um. Dois X. Duas vezes. Meu Deus do céu. Somos o que Deus diz que nós somos. Olha só. Somos o que Deus diz que nós somos. Somos o que a Bíblia diz que nós somos. E temos o que ela diz que nós temos. Ela diz que nós temos. Ela diz que nós somos. Ela tem um norte. Ela tem uma origem. Ela tem um destino para nossas vidas. A palavra de Deus é a que nos norteia. Então o que devemos desejar? O que você e eu temos que desejar? Vamos lá. Viver a transformação que o Senhor tem para nossas vidas. Deseja intensamente viver aquilo que Deus sonhou para você. Oh, Deus. Eu quero encontrar essa origem. Eu quero encontrar esse destino. Eu quero agora caminhar diferente. Mais leve. Mais leve. Deus quer tirar você daqui hoje. Como plumas. Esse fardo pesado vai sair. Essa cinza. E Deus vai colocar um óleo sobre a sua vida. Eu vim hoje aqui com uma perna aqui. Com um nervo querendo me incomodar o dia. Eu falei. Senhor, eu vou lá. Mas eu quero sair de lá lubrificado com o teu óleo. E eu já estou sentindo minhas pernas queimando aqui. Então viva a transformação que o Senhor tem para a sua vida. Que Ele quebre todo o orgulho de você. Que te impede de ser abençoado. É o nosso orgulho dentro de nós que impede de nós sermos abençoados. Nós não queremos fazer aquilo que a Bíblia diz para nós fazermos. Nós não queremos obedecer aquilo que Deus diz para nós obedecermos. E não tem como fluir o destino. Se a palavra bênção diz é prostrar-se. Então eu me prosto e Deus libera sobre a minha cabeça o destino. Então peça ao Senhor completa em mim a tua boa obra. Sou teu filho abençoado. Liberado para prosperar. Você é liberado para prosperar. Deus te deu uma identidade. E te deu um destino. Concedeu a bênção ao Filho Jesus Cristo para nos salvar. Ele é Senhor de tudo e de todos. Criador e sustentador. Deus quer estabelecer seus planos em nossas vidas. Quer tirar do vitimismo. Eu não sou nada. Eu não faço nada certo. Não dá certo as coisas que eu coloco à mão. Sai fora desse vitimismo, irmão. Dá certo as coisas que você coloca à mão. É certo que a minha esposa fazia um bolo uma vez. Podia colocar a boleira do lado. Quando ela ia fazer o bolo, o bolo lhes andava. Irmãos, é só casa de oração. Para a glória de Deus, a minha esposa se tornou uma excelente cozinheira. Excelente, irmãos. Pegou e transformou o pão de queijo com parmesão e um pão de queijo maravilhoso. Porque ela decidiu se tornar quem ela era. Não que a vida forjou. Deus quer estabelecer seus planos em nossas vidas. Tirar do coitadismo. Eu sou o coitado, só acontece isso. E nos levar para um lugar mais alto. Deus tem um lugar mais alto para você. Você não é coitado. Você não está passando situações na sua vida. Olha o teu lado. Olha o teu irmão. Todos nós passamos lutas e aflições. Mas a palavra diz para nós termos bom ânimo. Nós temos um Pai, um Deus ao nosso favor. Passe as coisas dando glória a Deus. Passe as coisas sem reclamar. Cante o hino da vitória. Veja lá na frente já recebendo a bênção do Deus. Deus quer estabelecer os seus planos. E levar você a um lugar mais alto. E como Deus te enxerga? Quer ver como Deus te enxerga? Mateus capítulo 5. Versículo 14. Se você ao ler esse versículo, eu dava glória a Deus. Olha como Jesus te enxerga. Olha como o Pai que te criou te enxerga. Vós sois quem? Fala comigo, irmãos. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Versículo próximo. Versículo próximo. Você é filho. Tem um destino. Tem uma identidade. Tem a bênção do Senhor sobre a tua vida. Ele te autoriza a prosperar. Ele te autoriza a avançar em todas as coisas. Mas tem que brilhar esse rosto aí. Mamãe, que privilégio ficar 30 dias com a senhora. Seu rosto é outro. Olha a veste de alegria. Dá um tchauzinho aí para eles verem a minha mãe. Dá um tchauzinho. Olha lá no cantinho. Está lá sentadinha ainda com o pé. Ainda está terminando o processo de cura. Mas o rosto dela é de alegria. Pois o Senhor fez grandes coisas. Deus tem cura para a nossa parte física. Tem, amém? Mas Deus quer curar nosso espírito, nossa alma. Deus quer nos levar para um novo nível. Quem é você então, querido irmão? Você é uma bênção. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Filho abençoado, autorizado a prosperar. Que tem uma identidade, tem um destino. Deuteronômio 28, versículo 3 ao 8. Olha você. Irmãos, aqui não é pregando o homem centro, não. Deus é o centro. Mas Ele diz quem você é. Bendito serás na cidade. Bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre. E o fruto da tua terra. O fruto dos teus animais. E as crias das tuas vacas. E das tuas ovelhas. Bendito o seu cesto. E a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares. E bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti. Os teus inimigos. Que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti. Mas por sete caminhos. Fugirão da tua presença. O Senhor mandará. Quem mandará? Que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. E em tudo. Em tudo. Que puseres. A tua mão. Coloca a mão aí no irmão de lá. Com todo respeito. Está sendo abençoado. Está sendo abençoado. Está sendo liberada a bênção. Em tudo que você colocar as mãos. Será abençoado. E te abençoará. Na terra. Que te dera o Senhor. O teu Deus. O teu Deus. Versículo 12. O Senhor te abrirá. O teu bom tesouro. Ah queridos. Tem tesouro aqui para ser aberto. Tem coisas aqui para ser dobradas. Tem tesouro para ser aberto. O céu. Para dar chuva. A tua terra no seu tempo. E para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitos nações. Porém tu não tomarás emprestado. Deus tem um plano imutável para a sua vida. Ele tem uma direção plena. Plena. Deus sendo o Pai. Tem um propósito para cada um de nós. Então precisamos descobrir e discernir a sua vontade. Você e eu estamos aqui buscando a vontade dele. Quando entendemos suas bênçãos. Temos vida e vida em abundância. É tempo de viver essa bênção. É tempo irmãos. É tempo de resplandecer. De viver a bênção de Deus. Crendo em sua palavra. Vivendo as realidades espirituais dessa bênção liberada. Prostrando-se diante dele. Quebrantando nossos corações. Firmar nossos corações nas promessas infalíveis. Você falha. O teu irmão falha. Mas a palavra não falha. As promessas de Deus são infalíveis. Nós podemos viver por influências. Pelas críticas. E por comentários. Sim. Somos livres. Mas nós podemos decidir viver uma vida desfrutando das bênçãos do Criador. Você pode ficar aí ouvindo o que os outros dizem a teu respeito. Se você quiser ficar pelas influências. Mas o que Deus tem para você é diferente. O que Deus tem para você é uma vida abundante desfrutando das bênçãos do Criador. Essa é a vida que Ele tem para você. A nossa vitória vem de Deus. A nossa força está em Deus. A nossa confiança está na palavra de Deus. Deus tem planos para nossas vidas. E precisamos conhecê-los. Não perca mais tempo. Conheça os planos de Deus. Conheça a sua vontade. Entra na vontade de Deus. Permita-se. Desça. Se humilhe diante da potente mão dEle. Peça para Deus. Deus me coloca no centro da sua vontade. Eu quero viver esse novo tempo. Na minha vida. Na minha geração. Por fim. Receba a bênção de Deus. E voe muito mais alto. Descubra quem você é em Cristo. Existe uma identidade em Deus. Números capítulo 6, versículo 24. Guarda isso no teu coração. Todo israelita declarava isso sobre a vida dos seus filhos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto. Pede. Pede para o Senhor fazer resplandecer. Vivam a vida com os planos. No destino. No caminho. Sobre a bênção de Deus. O seu rosto vai brilhar. Sobre ti tenha misericórdia também. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz, querido irmão. Paz. Eu não sou cantor, mas eu quero louvar um pequeno trecho de um hino. Eu vou começar aqui, você me ajuda? Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer. O Senhor, meu Deus, me exaltará sobre todas as nações onde eu passar. Eu não correrei atrás das bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés. Sei que suas bênçãos chegará. Agora, vamos lá. Bendito serei na terra. Bendito serei. Quando eu profetizar. Sei que minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo. Bendito serei. Bendito serei. Por onde eu passar. Eu tocar abençoado serei. Eu medecer a sua voz. Aleluia, irmãos. Recebe a bênção de Deus Sobre tua vida Coloque as mãos sobre sua cabeça assim Pai, abençoa esse irmão Abençoa, Senhor Que a bênção do Senhor estenda sobre a sua vida, Senhor Tire essa tristeza, coloca alegria Tire as cinzas, coloque o óleo sobre a cabeça Resplandece esse rosto, Senhor Resplandece, pois a glória do Senhor Desce sobre todo aquele que confia Pai Coloca no centro da tua vontade esse irmão, Senhor Abençoa ele, Senhor Faz resplandecer as tuas bênçãos do alto, Senhor Sobre a vida dele Traz agora, Senhor Quem ele é Quem o teu filho é Fala o nome pra ele, Senhor Revela, Senhor Quem ele é Aquilo que o Senhor escreveu na carta, Senhor Aberta O Senhor deu um nome a esse irmão e a essa irmã, Senhor Talvez esse nome que nós carregamos Dores, sofrimento, tristeza Ansiedade, medos Não é o nosso nome Então fala pra ele quem ele é, Senhor Ministra no coração desse irmão Quem ele é Mas o Senhor diz aqui nesta noite Que alguns são filhos amados A esperança A carta aberta A boa notícia Pai O filho escolhido Este irmão, Senhor Ele é o Tem um propósito específico, Deus Revela a ele nesta noite Esse propósito Pai, a tua palavra Nos dá confiança Que se nós clamarmos E pedimos ao Senhor O Senhor vem Vem, Senhor Sobre essa mente Transforma os pensamentos Tira as preocupações E coloca num nível mais alto, Senhor Eleva, Senhor O nível desse irmão E faça com que o rosto dele Ao sair daqui Resplandeça, Senhor Em muitos lugares Em nome de Jesus Eu abençoo esse irmão Eu profetizo a paz Eu profetizo a direção de Deus Sobre a tua vida Eu profetizo os planos de Deus Sendo estabelecido Eu profetizo que você vai Transformar os lugares Secos Rasos Em frutíferos Aonde você colocar As mãos O Senhor vai estar contigo Você como uma árvore De Deus Que resplandece Que floresce Que dá fruto No tempo certo Você não está No lugar errado Você não nasceu No tempo errado Você é um escolhido De Deus Pra fazer e cumprir Todo o propósito Estabelecido por Deus Deus vai agitar Alguns irmãos Por esse dia Vai vir algumas coisas Na sua vida, irmão Vai vir algumas coisas Pra confirmar essa palavra Da tua vida E se não vier nesse tempo Espera um pouco Ele não tarda Pra alguns já Deus já está abrindo Algumas coisas Nessa noite aqui E deixe-se Permita Deus Usar a sua vida Em nome de Jesus